Boa tarde. O vereador Lucas, o vereador Balmin, o vereador Alisson, o vereador James, o vereador Curita, o vereador Amundo Basile, o nosso querido Nerival. O vereador Nerival, o vereador Ivo, o nosso presidente vereador Jó. O vereador Alisson. O vereador Alisson. O grande colega, o vereador Luiz Sá, autêntico vereador. Gostaria que eu trouxe o caça em pé para a leitura do salto. O vereador Balmin. Salmo 46 Povos todos, bater palmas, aclamai ao Senhor com vozes de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é temível, grande rei sobre toda a terra. Submete as nações debaixo do nosso julgo, pois os povos sobre os nossos pés. Escolha, escolhe para nós uma herança, o orgulho de Jacob, seu predilécio. Deus se eleva entre aclamações. O Senhor, entre clamores de trombetas, cantai ao Senhor. Cantai. Amém. Obrigado. 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 A próxima sessão, ordinária, da última e mais da minha vida. Go. Gostaria de chamar, com muito prazer, tomar algo para ocupar a mesa. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário. Boa tarde. Boa tarde. Indicação 402-2013. Indico ao Prefeito Municipal, seu estado jurado da rua, doutor Edvaldo Embaristo Bacelar, e ordenamento no quesito de segurança do treino que dá acesso às mesmas ruas. Direção a setas via BA, em Elza Oliveira. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete Vereador Cosme Alonjo. Indicação 403-2013. Indicação 403-2013. Indico ao Prefeito Municipal que este determine a ordem competente a adequação do acesso às repartições públicas do município de Vinhelos para portadores de deficiências físicas e para também os idosos. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete do Vereador Ivo Evangelista. Indicação 404-2013. Indicação 404-2013. Indico ao Prefeito Municipal que este determine a ordem competente a execução de serviços de reparos e troca de lâmpada na rede elétrica da rua, doutor Colo, nas proximidades ali da central de abastecimento. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete do Vereador Ivo Evangelista. Indicação 405-2013. Indico ao Prefeito Municipal que viabiliza a conclusão da construção da Praça de Convito Habitacional Palmares no Ivo Arco. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete do Vereador Luiz Carlos. Indicação 406-2013. Indico ao Prefeito Municipal reparar a pavimentação na Avenida Beira Rio, no Barro do Ivo Arco. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete do Vereador Luiz Carlos. Indicação 407-2013. Indico ao Prefeito melhoria da ladeira que dá acesso ao alojamento do Borma Luiz Arco. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete do Vereador Luiz Carlos. Indicação 406-2013. Indico ao Prefeito Municipal reparar a pavimentação na Avenida Beira Rio, no Barro do Ivo Arco. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete do Vereador Luiz Carlos. Indicação 406-2013. Indico ao Prefeito Municipal que viabiliza a pavimentação do roteamento normal no Barro do Ivo Arco. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete do Vereador Luiz Carlos. Indicação 407-2013. Indico ao Prefeito Municipal reparo do apostamento que abriga o ponto de ônibus localizado em frente ao Jornal de Scott, na Avenida Canaviera. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete do Vereador Rafael. Salmo da Sessão da Câmara, Gabinete do Vereador Rafael. do Nivides. Indicação 413-2013. Indica ao prefeito municipal que determine a alvo competente a limpeza e manutenção da praça Santa Rita no bairro da Conquista. Sala da Sessão da Câmara, gabinete do vereador Rafael Nivides. Indicação 413-2013. Indica ao prefeito municipal que determine a alvo competente o reparo dos buracos e a manutenção da fonte da entrada da cidade próximo ao bairro da Câmara. Sala da Sessão da Câmara, gabinete do vereador Rafael Nivides. Indicação 414-2013. Indica ao prefeito municipal que determine o setor competente a parvumentar a travessa dos palmares. Sala da Sessão da Câmara, gabinete do vereador Nivides. Indicação 414-2013. Indica ao prefeito municipal a manutenção da rede elétrica e reposição de lâmpada queimada em todo o áudio de rumo. Sala da Sessão da Câmara, gabinete do vereador Nivides. Indicação 416-2013. Indica ao prefeito municipal no sentido de pavimentar a rua Gravatá, localizada no bairro da Câmara. Sala da Sessão da Câmara, gabinete do vereador Nivides. Indicação 417-2013. Indica ao prefeito municipal o sentido de instalar uma academia pública na Praça Santa Rita, localizada no bairro da Contesta. Sala da Sessão da Câmara, gabinete do vereador Nivides. Indicação 417-2013. Indica ao prefeito municipal a reforma do centro de atenção da Câmara. Sala da Sessão da Câmara, gabinete do vereador Fábio Magal. Obrigado, meu vereador. Gostaria de cumprimentar também a comunidade São Miguel, que de forma odeia, aqui se manifesta, pedindo socorro. Eu tenho certeza que essa carta catará as reivindicações na comunidade. De acordo com o requerimento do vereador Alves, convido a Dom Levy, presidente da Associação de Moradores São Miguel, para o seu pronunciamento durante dez minutos. Se precisar, é avaliar em um momento. Obrigado. 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 Doutor Malco, nosso vice-presidente de Altecetano, doutor Jó, digno representante desta casa. Em nome do qual quero saudar todos os vereadores aqui no Brasil. Meus amigos, minhas amigas com a unidade sobre Deus. Aqui estamos para pedir realmente socorro. Mas um socorro gritante, um socorro que o nosso amigo e vereador doado, sua medonça, conhecedor dos nossos problemas, se dispôs a fazer o requerimento para esta casa para que nós tivéssemos este espaço. Agradeço, portanto, ao vereador de sua medonça, assim como a todos os demais vereadores que aceitaram este requerimento e fizeram porquê aqui nós estivéssemos neste momento. Então, a nossa comunidade tem certeza que será ouvida e que será atendida. Neste momento, eu convoco uma das nossas diretoras da Associação de Moradores de São Miguel, Célia Coelho, para, em nome também da Associação, relatar as nossas necessidades, esperando que este grito e foi aos ouvintes de todos aqueles que podem nos dar as mãos e nos ajudar para que os nossos pedidos sejam realmente alcançados. da Associação, e aí a Associação, a Associação, e aí a Associação, Cumprimento aos senhores vereadores, aqui presentes, mulheres e homens, também aqui conosco. É bom ver todos os senhores vereadores, aqui de perto, pessoas que receberam a nossa confiança e hoje estão aqui nesta casa nos representando. Somos o bairro de São Miguel, talvez seja o menor bairro desse município, da sede desse município. Nós realmente somos um bairro que nos sentimos sempre sem o apoio necessário para as nossas necessidades mínimas. Certa vez em uma reunião política, em que me foi dada a oportunidade de falar, eu dizia que dentro do organismo de Miguel, nós nos sentimos como se fosse um apêndice, o alvo sem necessidade, o alvo sem demontilidade, pelo que é escaso, porque o bairro é tratado. No entanto, o bairro do São Miguel é um bairro que contribui para o crescimento dessa cidade. Muitos dos pescados, dos peixes que chegam às suas mesas, vêm do trabalho árduo de homens e mulheres desse bairro. Também eles se fazem representar nas indústrias, no comércio, nos órgãos públicos e também no setor desse ar. Então somos uma comunidade que produz, somos uma comunidade que luta. E hoje estamos aqui para pedir socorro aos senhores daniadores. O bairro do São Miguel tem muitas urgências, como toda cidade está clamando pelas suas urgências para a solução das suas necessidades. Mas o bairro do São Miguel vem aqui para pedir o atendimento de duas emergências. Emergência requer atendimento imediato. Quando existe uma emergência e não é atendida, acaba em fatalidade. E é isso que nós estamos aqui clamando hoje. É emergência, gente. Atendimento é uma emergência para que não haja fatalidade. Nós temos no São Miguel uma rua chamada Rua 1, que fica bem próximo do Rio Almada. Essa rua, logo na frente tem uma via, e depois dessa via, havia um laço onde os jovens jogavam vôlei. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto